O sul do estado viveu uma situação um pouco mais favorável, bem verdade, mostramos aqui. Inclusive, na última atualização, a única região que não está no gravíssimo é lá do sul catarinense. Mas agora a falta de leitos de UTI começa a preocupar também. É sim, a gente vai conversar com o Marco Burigo para trazer as informações para a gente, porque a UTI neonatal, por exemplo, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, está com ocupação máxima. Já em Criciúma, o Hospital São José também está perto de 100% da ocupação. O Marco vai trazer para a gente, né Marco, os detalhes da situação hoje no sul do estado, em especial em Criciúma e outras regiões. Bom dia para você. Bom dia, Sibeli, bom dia, Fernando e a todos que assistem aqui no SCC Meio Dia. Situação muito perigosa aqui no sul do estado, segundo os especialistas em saúde aqui na região, porque apenas a região carbonífera, a região da ANREC, ela ainda está classificada como risco grave para o contágio da Covid-19. Diferentemente da região mais ao extremo sul, a região da MESC e também a região da Murel, que é a região de Laguna, que já estão classificadas como risco potencial gravíssimo para o contágio da Covid-19. A UTI neonatal de Tubarão, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, ela esteve até ontem com 100% da ocupação máxima para a Covid-19. Hoje está em 60%. São cinco leitos disponíveis e três estão ocupados com crianças com suspeita de contágio com a Covid-19, com a infecção pela Covid-19. A região da ANREC, portanto, a região da Grande Cristiúma, digamos assim, ela ainda está como risco grave, mas isso deve mudar nas próximas horas. Na região da Murel, a UTI, portanto, está com três leitos ocupados e o prefeito de Tubarão, prefeito Juarez Poncelli, sabe que 100% dos leitos para Covid-19, leitos para adultos, estão ocupados. Ele afirmou que vai reavaliar as medidas restritivas na região de Tubarão, vai fazer uma nova força-tarefa para reavaliar também como vai fiscalizar restaurantes, bares, toda essa aglomeração que tem acontecido em meio a esse verão, a essa alta temporada. A região de Laguna, das praias aqui do litoral, é muito visitada nessa época do ano e, por isso, tudo isso tem que ser reavaliado nesse momento. Já a região carbonifera, a região aqui da ANREC, a situação, ela começa a piorar também. Em Isara, por exemplo, no Hospital São Donato, 100% dos leitos estão ocupados e, em Cristiúma, dos 35 leitos disponíveis pelo SUS para o tratamento da Covid-19, 34 estão ocupados no momento no Hospital São José, que é referência no atendimento aqui na região, que tem, inclusive, recebido pacientes de outras partes do Estado. O prefeito Clésio Salvaro, logo que terminou ontem a reunião com o governador Carlos Moisés, uma reunião virtual, ele postou nas redes sociais da prefeitura, a prefeitura lançou esse vídeo e o prefeito pede que a população mantenha o distanciamento social, use máscara, reforça o pedido para que o álcool em gel também seja utilizado. Vamos ver o que falou o prefeito Clésio Salvaro. Concluímos agora uma reunião com o governador de Estado, também com o secretário de Estado da Saúde, tratando desse assunto que a gente já vem falando há quase um ano, vai fazer um ano agora, mês que vem, segunda quizena de março, sobre a questão da Covid. Para vocês terem uma ideia, aqui no Hospital São José nós temos 35 leitos de UTI para a Covid-19, 34 estão ocupados, 9 dos 10 leitos da Unimed estão ocupados, 10 dos 10 leitos do Hospital São Donato estão ocupados. Então, o governo do Estado vai baixar um decreto que vai valer para todo o Estado de Santa Catarina e Cristiúma vai cumprir também este decreto. Por isso, quero pedir muito a colaboração de todos os cristiúmenses, as atividades produtivas, elas não serão afetadas. Claro que algumas medidas, elas serão reduzidas, serão limitadas e a colaboração de vocês para os próximos 15 dias é fundamental para a gente vencer a Covid-19, enquanto não vier a vacina, ela que vai nos trazer a vida de volta. Nós precisamos manter todos os cuidados, uso constante de máscara, álcool gel, o distanciamento e aí sim, a vida em primeiro lugar e a saúde com os cuidados redobrados, nós vamos vencer esta parada. Aqui em Cristiúma, no centro do coronavírus, que fica no Rio Maina, onde temos leitos apenas de retaguarda, é estudada a possibilidade da colocação de 10 leitos de UTI no espaço. E em Araranguá, no Hospital Regional de Araranguá, os 10 leitos para a Covid-19 estão todos ocupados. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Marco, pelas informações.